TARANTINO 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 Eu acho que Tarantino, então. Não, acho que não. Eu queria fazer um trabalho sobre outro diretor, um menos óbvio. Menos óbvio? Tá, quem? John Cassavetes, o pai do cinema independente. Eu não curto ele. Mas se não fosse ele, o Tarantino nem ia existir. Tá, vai, a gente faz com a sua vértice. Nossa, mas você nem defende a sua opinião. Eu defendi? Com duas frases. Você queria que eu não concordasse, é isso? Não, sei lá, é que eu não gosto de gente sem opinião. Não, não, peraí, eu defendi minha opinião, falei Tarantino. Não, Tarantino não. Se usar droga, não é possível. Não, nem refrigerante eu tomo. Faz mal, né? Muito. Bom, vamos lá. Então quer dizer que você também gosta de cinema independente? Muito. Tá tendo um festival lá no Sesc. É, eu fiquei sabendo. Você tá afim de ver algum? Tô, eu vou ver todos que der. Bacana, também quero ver todos. E se a gente fosse junto? Ah, não sei. Por que não? Você é um cara legal, sabe? Bacana, mas é que... Tá, tá, tá. Já entendi, não precisa falar mais nada não, tá? É que você é muito bonzinho pra mim, só isso. Bomzinho. Eu. Não é? Eu sou mal, tá? Eu sou mal pra caralho. O que que foi? Nada, eu nunca escutei um palavrão saindo da sua boca. Ah, só que eu falo palavrão todo dia, toda hora, todo minuto. Nossa. Falou aí o bad boy, hein, Ben. Ui. Então. Que nem eu falei, tá tendo um festival de cinema lá no Sesc. Tá passando o filme do Caçavetes. Tá topa? Tá bom, vai.